Amigos, em meio às férias, em meio à natureza, e pensando na vida, lendo o livro do Tinga. Puxa vida, o Tinga, para você ter uma ideia do que se tornou esse cara fantástico que é hoje, ele tinha comida boa em casa, no começo, quando a mãe tinha sido abandonada pelo pai e cuidou do pai, agora está numa clínica, quando já estava separada dele, para mostrar o caráter da família inteira, a celebração era quando a mãe ia para casa com a sobra das comidas, das festas, que ela ajudava a organizar, que eu digo, trabalhava lá, na limpeza, organização e tal, do evento. Então, Tinga, parabéns, que vida linda, e que jogador, que jogadoraço. O jogador começou como ponteiro, virou volante, depois virou articulador, e por fim, fazia gols também, muito interessantes, especialmente no Bi, do Internacional, no Grêmio também, foi um extraordinário jogador. Mas começou bem a carreira, né? O primeiro professor de Tinga, ainda estou terminando o livro, volta um pouquinho só, foi Rogério Simerman, que deu diretrizes básicas, né? Aprender a correr, aprender a técnica, a tática, não só correr feito louco, de um lado para o outro, né? Então, como o Navarro se corre para todos os lados, para mostrar que tem qualidade superior aos coleguinhas. Então, teve uma boa escola o Tinga, tem um baita caráter, e merece todo o sucesso que tem. Valeu pela dedicatória aí também no livro, estou lendo com muito carinho. E o Tinga aprendeu com o tempo, e falando com grandes empresários, quando virou empreendedor, né? Que tem que se aprender a gerir pessoas. E aí ele teve vários mestres, alguns deram tropeços feios na vida, mas em linhas gerais foram bons gerenciadores de pessoas. Tite, Filipão e tudo mais. Então, Tinga, no caminho certo, cada vez crescendo mais como cidadão, como empresário e como amigo. E virou empreendedor, virou palestrante, um grande exemplo, um grande dirigente de futebol. E me escolheu para dar entrevista àquela exclusiva de que um dia ele ainda pretende dar, ser presidente do esporte clube internacional. Grande Tinga, que ajudou o Brasil a classificar naquela partida contra o Paraguai em 2001. Aila, Tomole, Sarrafo, até do Pelé, tem escrito isso no seu livro e ajudou a classificar aqui em Porto Alegre, naquela mobilização toda da imprensa, da sociedade do Rio Grande do Sul, para a Copa de 2002, que viríamos a conquistar com o grande mestre Filipão. Tinga, teu povo, te ama. Ativo, eu e você, na maior atividade, sempre ligue 0800-003-1500. Ativo, Maxi Econômica, terça máxima. E na sexta e no sábado tem o feirão de fraldas na Maxi Econômica. Desco, vem comprar barato, vem comprar no Desco. Super e atacado, varejo e atacado. KTO.com, KTO Underline Brasil, se você tiver alguma dúvida. E com o código HASH, você ganha 20% de replicação na primeira aposta. Zé Pneus, maior revendedor Godia, agora em frente ao gigantinho, a baita loja. New York Móveis, móveis sob medida, residencial e empresarial. Presta atenção no telefone 991946280. Renos, metalúrgica, a maior na produção de enfeites para calçados. No Feis e no Insta, renos, metais e plásticos. TEDOX, 35 anos, impermeabilizantes químicos e tintas. Agora com tinta emborrachada, hidrorepelente. Com tinta emborrachada, hidrorepelente. Lagoas, ponta da Figueira. Primeiro loteamento fechado em Eldorado. Não paga condomínio. Grupo Priori, cada vez melhor, cada vez maior. Sua referência em máquinas pesadas. O telefone 3061-2221. Arroba Grupo Priori no Insta.